Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Partida de hoje de Yara, minha primeira partida de Yara na Ranked. Tô aqui no Épico jogando suporte. Vocês podem ver que esse sinalzinho verde em cima da minha cabeça, tá vendo ali ó, o símbolo do herói mais? Quer dizer que eu nunca joguei com esse herói em ranqueado. E eu não tenho nenhuma partida com ele. Beleza? Vou estar jogando pra vocês. Não é difícil jogar de Yara, vocês sabem muito bem. É um herói bem simples. Ah, mas você tá desmerecendo quem joga. Você tá desmerecendo quem é top ranqueado. Não, rapaziada, eu não tô fazendo isso. Tô dizendo que a Yara é um herói que você consegue tranquilamente jogar sem ter muita habilidade. Porque a questão dela não é mecânica, a questão dela é mais visão de jogo. E não entregar, né? Espero que seja isso. Ah, eu peguei a habilidade errada. Os main Yara agora vai chorar no chat aí, mano. No chat não, nos comentários. Tem que upar a segunda, né? Pra ajudar a limpar. Se bem que a primeira também dá bom, né? Porque empurra o cara e fica incomodando. O bagulho da Yara é esse, mano. Fica incomodando o jogador. Ih, não pegou, cara. Olha, dá pra pegar aqui, mano. Beleza. O cara não fez aqui ainda. Rapaziada, não esquece de deixar o like no canal. Se inscreve. Comenta aqui embaixo o que você achar desse vídeo. Pô, dá moral pra gente, né? Pô, o like é de graça. Sua inscrição é de graça também. E o comentário não custa nada, né? Gasta só um tempinho do seu tempo aí. Gasta só um segundinho do seu tempo, quero dizer. Caraca, ele solou ela, velho. Estranho, viu? Estranho. Não fui eu, eu juro. Habilidade 2 da Yara... Opa, limpa aí, filho. Não tenho dano, não. Habilidade 2 da Yara causa um pouquinho de dano. A primeira empurra o cara e a ult ultam o cara, né? No aliado. Me ajuda. Caraca, a Inge chegou aqui... Ih, matamos ainda a Dália. A Inge chegou aqui bolada, moleque. O inimigo foi abatido. Dá ali, linda, linda. Jogou muito, Sup. Sup não, é, atirador. Jogou muito. Eu tava querendo fazer uma Yara full dano mágico. Será que dá bom? Não sei, mas eu não quero trollar partidos de ninguém também, né? Um inimigo foi abatido. Vou de base, ainda não tô level 4. Preciso aprimorar a Suprema. Eu acho que eu vou colocar... Qual que tá definido por ela? Não tá nenhum, né? Eu devo ser a pessoa menos... Rapaziada, eu acho que eu vou pôr Caçador. Eu vou pôr Caçador, mano. Vai aumentar o atributo de quem eu tiver ultado. Vai dar muito bom. Caçador acho que é o melhor. Caçador e também o Sombra dá bom pra ela, tá? Mas acho que Caçador fica melhor nela. Na verdade, isso aqui é muito opcional, né, rapaziada? Porque em suporte, mano, em qualquer coisa que você colocar ali, vai ajudar o time em qualquer jeito, né? Mas se você buildar um bom item, consegue ajudar muito mais. Bora, filho. Bora, bora. Continua. Nossa, o bichinho chegou aqui, mano. A alien ainda matou, linda, mano. Não tem ninguém aqui. Pô, o mid tá jogando muito bem. Dá pra atacar lá pra cima, mano. É isso aqui, mano. A gameplay da Yara é isso aqui. Infelizmente, não tem muito o que fazer, não. Já curei o cara. Terminei o primeiro item aqui. Eu vou fazer já o curinha. Ó, dá pra pegar esse fang de bobeira aí, hein. Flechou. Beleza, mano. Ele flechou. Tiramos o flash dele. A Yng tá aqui também. Mano, não tem muita paciência de ficar olhando os outros jogarem, não. É, tem quatro aqui em cima, mané. De uma ajudinha, time. Por que que a Lua não foi? Olha. Nossa, linda, mano. Pô, peguei três assistentes, tá safe. O problema é que eu gasto mano pra caraca, hein. Tem um sonho nas folhas, ou podem virar pesadelos. Sua equipe destruiu uma torre. Sete aqui, eu participei de três. A Lua não morreu, morreu? Não morreu. Não, nem ali. Não, nem ali. Rapaziada, por conta disso. Tu vai fazer a play, ela te dá esse... Esse... Essa anuladinha, tá ligado? Ela te impede de fazer algumas coisas. É isso aqui, os de bobeirinha. Ó, já terminei o item de suporte. Eu posso fazer agora Hálito Gelado, que vai dar um pouco de slon nos caras. Eu tô sem mana, zerado, né. Gosto de caro bater, filho. Deixa eu fazer um corta-cura também. Tive que pular do cara. Pô, mano, a Gonçulim é frenética, hein. O cara tá lá em cima, dale. Pé do lado da Gonçulim, mano. Ele tá jogando um pouco mais agressivo. Pra eu que é melhor. Pegar uma killzinha aqui, eu dei vida pra ela. Pô, se deixar pra mim é nice, hein. Peguei, peguei. Pô, tava sem cordal. Não consegui ajudar, não. Mas dá pra fazer um bom joguinho aqui, mano. Não fui eu, eu juro. Sua equipe destruiu uma torta. O inimigo foi abatido. Ih, cara, eu tava... Moleque, eu caí da Gonçulim, eu achei que eu tava em cima dela. Fiquei parado ali. Eu caí de cima da Gonçulim, mano. Fiquei parado de ir no meio da TF porque eu achei que eu tava em cima dela. Se ligou? Primeira partida aqui, eu tô como? Rei não, não. Você pode descer também do herói pra ajudar com o ataque básico. Fica um pouco. Você vai pegar essa vidinha? Ah, pegou, pegou. Ah, pegou. Ah, pegou. Ah, pegou. Ah, pegou. Soltei no cara aqui, sabe que a gente faz a play? Acho que não chegou, não chegou. Cheguei, cheguei. Se ele sair vivo... Ah, agora o cara me matou, né, mané? Caraca, era pra ele ter continuado andando mais um pouquinho, só pra gente recuperar o HP. Ai, tomei um pouco de água aqui. Tá muito calor, velho. Boa. Gonçulim ficou muito forte. Muito forte. Tá 10 barra 2 já. 11 barra 2, tá? Pô, se ele tivesse andado um pouquinho mais pra ter tempo de ativar meu item nele, talvez a gente matava um, pelo menos. Mas tá safe, né? Fazer o quê? Nós ia morrer de qualquer jeito. É que essa ideia de andar um pouquinho mais ia ajudar a gente pra causar mais dano. Por isso que eu falo. Caraca, a Gonçulim tá reinando lá em cima, né? Ela ficou muito forte. Agora morreu. Os dragões, overlord e tirano foram melhorados. Ganhões liberados. O Arthur só vai fazer uma play no Arthur. O cara foi. Tô dando isso aqui, cara. Quer ajudar o mago lá agora. Caraca, mano. Tô ajudando todo mundo. Tô ajudando. Tô ajudando o homem. DG, rapaziada. Caraca, moleque. Tô muito forte, cara. De suporte. Tô dando HP pro cara. Se bem que ele recupera HP no... De suporte. De suporte. Muito. Você é seu inimigo. Não era uma piada. Foi abatido. Cara, ele não tem jeito, rapaziada. Tô de double buff, mano. Isso aqui não é normal não, velho. Dando uma vidinha pra ela aqui. Deixando ela full life. Tô recuperando um pouco da minha vida também. Dá pra fazer uma play, mano. Ou fazer Lorde, né? Que era o certo pra fazer Lorde. Mas esse cara não tá com o cara que quer fazer Lorde, não. Se alguém aparecer aqui, vai tomar, hein? Gonsulita gigante. Arthur tá gigante. Não, Arthurzão. Meu Deus, cara. Isso foi muito longe da TF. Um inimigo foi abatido. 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 GG, rapaziada. Caraca, o Arty se afastou da TF, mano. Não consegui ajudar ninguém. Tive que dar a volta pra chegar mais próximo do mago. GG, rapaziada. Cara, muito gostosinho jogar diária. Como eu falei pra vocês, eu tô no épico. Nunca joguei com ela. Minha primeira partida. Eu posso até mostrar pra vocês aqui. Que é minha primeira partida. É... Épico 57 estrelas. Tá tranquilo. Mas jogaram muito, hein, velho? O time jogou muito. 140k a Gonçulita aplicou. Ó. Tô... Épico 56 estrelas. Aí se você clicar aqui em heróis, tu consegue ver. Cadê a Yara? É a Yara... Mano, só pra vocês terem noção. A Yara nem aqui tá. Ela não tá aqui porque eu não tenho ranqueada com ela. Então... Pena. É isso. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa o seu like aqui embaixo. Comenta, né? Dá uma moralzinha. Valeu. E é nóis.